A Pai do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, Deus é bom e nos deu mais uma oportunidade de estar aqui, mais uma vez, para falar do Evangelho, da Palavra do Senhor, Palavra genuína, verdadeira, Palavra que salva. A Palavra é o pão da vida, o pão que dá vida eterna, é viva e é eficaz. Então, essa Palavra que nós pregamos, nós falamos nesse programa. E você é um convidado especial para assistir, ouvir esse programa. Porque não para mim aparecer, mas que o Senhor venha aparecer. Nós usamos aqui a palavra que o João Batista usou. O importante é que Ele apareça e que eu desapareça. Ou seja, o importante é que Ele cresça e que eu diminua. Ou seja, que você assista esse programa, mas você veja Deus, você escute Deus e não o homem. Não adianta você ficar assistindo, olhando para o homem. Ou seja, recebendo como palavras de homem. Você tem que receber como palavras de Deus. Entenda, você assistir esse programa para alimentar a tua alma. E aprender. Humanamente falando, você aprender como alimentar a tua alma. Como defender a tua alma. Como salvar a alma. Aí não tem proveito algum se você assistir esse programa e você querer alimentar-se a si mesmo. Ou seja, de forma natural, terrena, carnal, mundana. Não vai adiantar coisa nenhuma. Ou seja, não vai ter mudança nenhuma. Não vai ter salvação em nada. Mas quando nós buscamos, estamos atentos ao que Deus fala. E não o que o homem fala. Ou seja, eu estou buscando espiritualmente, não carnalmente. Eu estou buscando no Deus celestial e não no Deus terreno, carnal. Então, é isso que nós precisamos aprender, ouvir. A palavra de Deus de forma que vá aprendendo espiritualmente. Outros programas aí você pode assistir, ouvir. E serve para você só no natural. Tudo bem. Mas quando você vai ouvir as coisas de Deus, você tem que fazer essa separação. Quando você aprende de Deus, as outras coisas são acrescentadas. Não precisa você estar se preocupando com o natural. Porque isso aí, automaticamente, é resolvido. Então, é muito necessário a gente aprender de Deus, ouvir Deus e procurar se alimentar verdadeiramente, não é? Para que o Senhor ache lugar nas nossas vidas para trabalhar. Então, é por isso que o João Batista, ele falou essa palavra. O importante é que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, eu estou pregando, mas quem está aparecendo é o Senhor. As pessoas estão ouvindo Deus e não eu mesmo. É isso que ele falou. Então, do mesmo jeito, eu posso usar aqui essa palavra, dizendo, é bom que você ouça Deus e não Ramalho. Agora, tem gente que acha que Deus fala com ele através de um animal, ou sei lá, outra coisa, porque não sei como é que ele quer ouvir Deus. Porque quem prega a palavra de Deus são homens e mulheres, são seres humanos, que é ordenado, que é autorizado. pregar a palavra de Deus é homem, não é anjo, nem querubim, nem serafins, nem ninguém, senão o homem. Então, você vai ouvir, através de homem, que você vai ouvir Deus. Quando você não busca diretamente na Bíblia, mas os homens de Deus vão traduzir, vão revelar para você a Bíblia. Então, é importante que você aprenda na Bíblia, para que as pessoas não venham dizer que é de Deus, sem ser de Deus. Quando você ouve o que as pessoas pregam, você vai discernir se é Deus falando ou não é. Se for contrário à Bíblia, não é Deus. Mas não é mesmo. Mas se for conforme à Bíblia, então é Deus falando. E nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus ou sai ou vem de Deus. Então, você não vive só do natural, das coisas naturais, do alimento cotidiano e tudo, mas você vive mesmo de verdade a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos leva a uma vida eterna com Ele. Vamos ler a palavra do Senhor que encontramos aqui no Salmo 128. Salmo 128, versículo 1 e 2. O 1 e o 2. Diz, Vem aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 2. Pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irás te irá bem. Não é te irás, mas te irá. Ou seja, você vai bem. Dessa forma, nós andamos no bem. Nós fazemos o que é bem, o que é bom, o que é agradável ao Senhor. então veja que aquele que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado. Ele comerá do trabalho das suas mãos. isso é uma coisa muito importante, principalmente nos dias que estamos vivendo, que as pessoas querem viver a custa dos outros. que as pessoas, não estou falando do modo geral, mas a maioria aí, vocês sabem, o que eu estou falando é a verdade. Faz de tudo para se dar bem. no sentido, se dar bem para si mesmo, não nesse bem aqui, esse bem aqui vem de Deus, aprovado por Deus. É você comer dos trabalhos ou do trabalho das suas mãos. ou seja, a tua mão, as tuas mãos vão produzir para você comer. Então, isso é correto. Isso é certo. É aprovado por Deus. E com isso, você vai bem. Quando fala na Bíblia essa palavra bem, é aprovado por Deus. Ou seja, Deus está aprovando o que você está fazendo. Você está fazendo o que é certo. E o diabo, com isso, ele fica no lado da tua vida, pelo menos naquilo que você está obedecendo, naquilo que você está fazendo certo. Então, as tuas finanças é correta? É direita diante do Senhor? Porque você está comendo, você é temente a Deus. o que é temente a Deus? Eu comecei falando assim, falando disso mesmo, daquele que observa a Bíblia, daquele que observa a palavra do Senhor. Ainda que essa palavra venha de uma pessoa ímpia, uma pessoa que não faz o certo. Fala, às vezes, mas não faz ou fala parte certa e parte errada, mas a palavra quando é bíblica, quando é certa, é certo. Quando é errado, é errado. Ainda, como eu disse, que venha de uma pessoa incerta, mas a palavra está certa. Então, aquilo que é correto é de Deus, ainda que venha da boca de uma pessoa que não serve a Deus. Então, você vai entender muito bem, porque você é temente a Deus. Você busca na palavra, você compreende o que é certo e o que é errado. Então, o meu desejo carnal e o seu também, todos nós, somos maliciosos, nós somos avarentos, aí você pode até dizer, não, mas eu não sou, você não é uma coisa, mas é outra. Você é ansioso ou ansiosos, todos nós, então, são cheios de defeitos. A palavra de Deus diz, lá na carta de Paulo, aos Colossenses, capítulo 2, e o versículo, nós vamos ler aqui, o versículo 14 e 15, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Vamos dizer, vamos dizer só aqui, vamos falar o 13 também, o versículo 13, capítulo 2, versículo 13 e 14. E quando vós estavas mortos nos pecados e na incincisão da vossa carne, vos vivi, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, nós estava ou estamos, dependendo da situação sua, que você está assistindo agora, está no pecado, ou seja, não conhece a lei de Deus, está fora dos mandamentos do Senhor, está fora dessa proteção de Deus, desse ensinamento, desse temor ao Senhor, e se essa busca de Deus você não fez ainda, então, você vê aqui, você está enfermo do pecado, mas ele vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, como? Eu estou pronto, se correr para mim, está perdoado, se ficar para lá, está condenado, é isso aí, irmão, a palavra te liberta, a palavra te ensina a temer a Deus, a buscar em Deus, e não nos homens, e com isso, você vai se afastando da enfermidade, do pecado, da morte, aí o versículo 14 diz assim, havendo riscado a cédula que era contrária a nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós cravando-a na cruz, por que que eu lembrei desse texto, somente em dizer, de alguma maneira nos era contrária, é isso que eu quero falar, porque muita gente diz, não, eu não sou isso, ah, eu não faço aquilo, não faço aquilo outro, ah, eu sou santinho, não existe, todo mundo erra, agora eu preciso reconhecer o bem e o erro, eu preciso reconhecer da necessidade que eu tenho do Senhor, a palavra me limpa, a palavra me ensina eu me arrepender e não fazer mais aquilo que é errado, quando eu digo sempre nos programas que nós precisamos confessar o nome do Senhor não dá de dizer quantas vezes por dia, é por isso que o Senhor Jesus quando Pedro perguntou para ele quantas vezes eu posso perdoar o meu irmão por dia até sete vezes e ele disse não sete mas setenta vezes sete por causa disso porque você vai errando durante um dia você erra muito e com isso você tem esse reconhecimento você tem se você tem temor a Deus você conhece a palavra a palavra te repreende porque está guardada em ti está gravada na tua mente essa palavra e com isso você quando erra diz uma coisa errada pensa uma coisa errada e você age de forma errada você é corrigido pela palavra ou seja eu passo uma fita e um filme na tua mente dizendo tu acabou de errar você acabou de errar agora porque a minha palavra não diz assim diz que para tu te corrigir então você sabe o que é você cortou o dedo mas você está passando metiolate é isso aí você está consertando você está se arrependendo e lutando para não fazer mais e isso é um aprendizado você vai erra uma vez duas vezes você já vai ficando sabe aquela coisa de às vezes você viaja numa estrada que nós aqui principalmente no estado do Amapá a gente corre muito em estrada de chão isso aí eu já estou desde 80 em 1980 correndo em estrada de chão já sou acostumado já em andar em estrada de chão então você passa muito na estrada você conhece os buracos é claro que isso vai criando outros buracos e do mesmo jeito é a vida espiritual o diabo ele vai fazendo arapuca e arapuca e mais planos e planos contra a tua alma mas existe aqueles que é de prática de todos os dias que o buraco está lá quem anda em estrada de chão vai entender o que eu quero dizer é que tem parte que o solo o solo ele é ele é frágil de uma forma que abre cratéria buraco com facilidade é até a gente isso aqui é crônico a patral passa entope o buraco mas não demora ele abre logo lá tem lugar que é mais firme que não abre buraco abre mas não tanto então veja que você na vida espiritual você tem aquelas coisas que é uma tendência de tropeçar lá sempre tropeçar mas você já fica mais vigilante porque poxa já tropecei duas vezes três vezes poxa não vou tropeçar mais aí porque você já sabe que está errado e você já fica atento por isso Jesus ele disse olhai vigiai e orai então é pra mim olhar é pra mim prestar atenção porque a questão é comigo mesmo eu preciso ter cuidado pra mim não viver só tropeçando na mesma coisa e isso vira costume isso vira um vício né e aí daqui a pouco Deus já não perdoa mais ou seja perdoar perdoa mas é aquela coisa você fica como um menino rebelde eu já te falei 500 vezes pra tu não fazer isso acaba pegando uma tapa acaba pegando uma pancada na bunda um cartigo ali porque foi avisado várias vezes então com Deus não é diferente você vai você acaba pegando uma uma correção do senhor porque você tá repetindo a mesma coisa então tem gente aí que prega que Deus não cartiga ninguém ele não viu bíblia ainda nunca viu a bíblia pessoa que fala isso aí então o açoito corrijo aquele a quem eu amo você corrige o teu filho pra não atravessar a rua correndo sem olhar pra um lado do outro é porque você quer que ele morra debaixo do carro é pra não morrer debaixo do carro é porque você ama ele é por isso que você diz menino não atravessa a rua dessa forma menino para aí chega o ponto de você dizer rapaz eu vou te dar um cartigozinho aqui pra tu ficar lembrando pra tu não atravessar a rua mais assim porque eu não castigo o carro vem e cartiga e é um cartigo pesado mata aleja então veja irmão que o senhor Jesus é muito claro a carta aos hebreus capítulo 12 versículos 6 7 e 8 fala exatamente o que eu estou falando aqui dessa correção corrijo a quem ame açoito aquele que recebe por filho se aceitais a correção Deus vos trata como filho porque que filho há quem o pai não corrige mas se estáis sem disciplina da qual são todos são feitos participantes ou seja não tem lei sois então bastado e não filho ou seja não aceita a correção do senhor não teme a palavra de Deus então o que eu quero dizer eu vim aqui é porque aqui diz que de alguma maneira não era contrário a cédula ou seja o diabo ele enganou Eva e Adão e todos nós ficamos fora da glória de Deus todos sem exceção para nós retornar tem que ter essa batalha e se amou a palavra temer a Deus guardar sua palavra procurar aprender para não ficar tropeçando 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 eu vou aprendendo é claro que Deus ele vai me ensinando como ensina um menino uma criancinha pois é um novo nascimento entenda que isso vai ter um andar com Deus ele não vai colocar isso aí Paulo escreve me parece que é os corintios dizendo que jamais Deus vai colocar uma carga em ti que você não possa levar então ele vai conforme você vai ficando durinho ele vai colocando mais carga ou seja a cobrança vai aumentando e nunca você vai se aperfeiçoar de forma que não é chamada atenção por Deus então veja que eu sempre tenho que ser cedo eu sempre tenho que estar concordando com Deus eu nunca posso discordar da palavra eu nunca posso desprezar a palavra menosprezar dizendo que não é necessário eu nunca posso agir dessa forma eu preciso sempre estar dizendo necessário se faz na minha vida essa palavra eu sempre eu tenho que estar dizendo para mim mesmo corrigindo eu mesmo e dizendo ouve presta atenção procura buscar porque a palavra de Deus irmão quando diz o mesmo versículo hebreus capítulo 4 versículo 12 que eu disse que ela é viva e é eficaz ela a palavra de Deus ela traz um poder de mudança na minha no meu espírito com a minha alma é um poder de fortificação de fortificar um poder de salvar de livrar de tirar as enfermidades a célula contrária que está falando aqui que de alguma maneira minha é contrária e tem o poder de mexer no meu corpo juntas e medulas e é apta para discernir o pensamento e a intenção da minha mente sabe tudo mas me traz vida e é com eficácia com poder resolve o problema então entenda que não é um livro que você apenas aprende e você daí tem que se virar olha no vamos dizer assim ainda que precise de esforço mas é você mesmo no sentido um livro de medicina você está estudando aí todas as profissões mas vamos falar de medicina e você aprende aprende de verdade não aprendi e aí vem a prática você aprende na prática e você vai ter um esforço terrível para manter isso aí aprendendo desenvolvendo sempre para não ficar ah teve aí uma nova ciência aí na medicina eu nem entendo isso aí não sei nem o que que é você vai acabando vai ficando defasado no negócio então você vai ter que buscar esse negócio e crescemos sempre está por dentro das novas descobertas né mas isso aí tudo isso só serve para o teu corpo mesmo só serve para a tua parte terrena carnal mundana é morreu acabou diploma não tem mais nada acabou tudo agora quando você busca na bíblia a bíblia tem o poder de te ajudar intelectualmente também é você aprende Deus te dá sabedoria para você falar com os sábios terreno também no sentido doutorado porque isso aí está um exemplo de Jesus Jesus não estudou tem gente aí que diz que sim conversa fiada porque está na bíblia dizendo que não acabou cerrou aí não tem quem me convença aprendeu o básico seus pais por ali como João Batista também no deserto que faculdade tinha no deserto que é isso então está lá na bíblia dizendo que quando ele chegou no seu lugar já no seu ministério fazendo milagre por outros cantos quando chegou lá um dia disseram mas como esse diz essas coisas sabe essas coisas se ele não tem letra então entenda que Deus ele ensina esse lado com 12 anos ele discursou no meio dos doutores e João Batista a palavra era tão sábia de forma que mexia com as pessoas que até o próprio rei foi lá não vou ver esse menino mesmo diz que prega bem está falando umas coisas aí e foi de tal forma que o rei foi lá pegar a pancada também de João Batista então veja que nós precisamos temer a Deus e nunca se acostumar com o poder de Deus nos acostumar de forma eu busco filosofia teologia eu me aprofundo nas coisas nos estudos secular e com isso eu esqueço de Deus eu não tenho que me aprofundar no de Deus na Bíblia Sagrada no temor ao Senhor na busca por poder de Deus por unção e graça da parte do Senhor para que as outras coisas sejam acrescentadas na minha vida então irmão pessoas honradas hoje você não ser formado é meio que que desonrado diante do povo parece não ter valor que é isso não precisa disso não é claro que quanto mais melhor se eu tenho doutorado eu tenho aí meus cursos meus diplomas né e eu tenho Deus na vida maravilha mas o pior é eu deixar Deus pelos diplomas e isso é muito fácil de trocar porque primeiro eu já me esforcei tanto a tirar esse diploma para alcançar e isso Deus ficando do lado não existe como porque você se aprofunda você se desgasta buscando nas coisas naturais e se você continuar aí a coisa vai piorando mas se eu usar isso aí para o poder de Deus aparecer e eu desaparecer porque a maioria das pessoas que são formadas tem vergonha até de falar uma palavra dessa que eu estou falando porque ele fala tecnicamente de forma filosófica teólica né de forma que que as pessoas entendam que ele é culto que ele é diplomado né e o evangelho não precisa disso aí e aí ele não quer falar uma coisa simples para todo mundo entender porque vai parecer que ele não tem diploma que ele não é formado mas como eu não tenho mesmo graças a Deus por isso aí eu prego dessa forma bem simples para as pessoas entenderem que o que vale é o poder de Deus o que vale é você temer bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos o que é o caminho do Senhor a palavra anda na palavra eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem o pai se não for por mim é se não for pela palavra nunca vai ver ninguém pois comerás do trabalho das tuas mãos feliz serás e e te irá bem feliz serás então eu acho que o que vale é a felicidade tem o o Senhor Jesus ele aqui em João capítulo 15 e o versículo 12 não o versículo 11 eu vou ler o 10 e o 11 para você ver o que ele diz aqui diz assim se guardardes os meus mandamentos permanecereis no meu amor do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu pai permaneço no seu amor ou seja eu permaneço amando a Deus as pessoas não entendem muitas vezes essa palavra ele acha que é amorzinho amar o vizinho que está com a ferida na perna não é isso aí não amar a Deus se você ama a Deus essas outras coisas aí tudo vai acrescentar na tua vida você vai fazer o que é certo e não o que é errado porque Deus o poder de Deus está te dominando e você vai fazer coisa que as pessoas vão ficar irritadíssimo contigo mas vai fazer coisa que as pessoas vão se alegrar contigo então entenda que não é uma questão humana não você vai ser dominado pelo poder de Deus pelo Espírito Santo de Deus aí sim aí deixa o resto com Jesus né então esse amor permanece no seu amor versículo 11 diz assim tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa não adianta você se alegre eita hoje bateram palma para mim me diplomaram me deram as medalhas e amanhã a tua alma mesmo o que foi que recebeu você fez o que para a tua alma porque o que comanda o homem é a alma o Espírito que nele está o Espírito que foi dado por Deus a todos os homens que vê a parte de Deus no ser humano e a alma que vai ser eterna seja condenada seja salva mas a alegria completa é essa que agrada a alma que tira as enfermidades da alma que alimenta o Espírito para que o Espírito esteja com a alma esteja guardando a alma então o corpo será honrado também mas em terceiro lugar Espírito alma e corpo não é primeiro a corpo não existe isso e o que vai permanecer o Espírito claro a alma é a alma que vai permanecer seja condenada seja salva para que lado você está se eu dou glória ao meu corpo a alma não tem nada está condenado com o corpo o corpo carne e sangue não herda o reino do céu Espírito sim então tem que estar do lado do Espírito primeiro Espírito depois aí a alma já está junto mas se primeiro carne a alma também está junto com ela mas vai ao buraco vai ao inferno né então veja quanto quando Paulo escreve primeiro a primeira carta de Paulo ao Tessalonicense capítulo 5 versículo 23 ele fala o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso Espírito alma e corpo seja plenamente conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo então veja Espírito alma e corpo seja plenamente conservados irrepreensível irrepreensível é exatamente aquele que ama a palavra toda palavra ele pega a palavra de Deus está com ele está guardada na sua mente então não tem irrepreensão não erro não estou errando porque eu estou sabendo que aquilo está errado Deus disse para mim não fazer então é irrepreensível então veja aqui irmão comerá do fruto das suas mãos e serais feliz serais e irais bem porque tudo que você fizer é por bem quando fala bem estou falando já falei vou repetir está falando da tua alma faz bem para a alma alimentou a alma preservou a alma deu vida a alma então vai bem mas se você priorizar a carne alimenta 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 e ela vai diminuindo ela vai perecendo ela vai perdendo a validade ainda que você me vista você vê as pessoas como é que investe tem gente que investe pesado na carne no corpo eu não estou dizendo para tu desprezar faz para para o espírito que isso será acrescentado as outras coisas então tem gente que investe pesado mas vai envelhecendo envelhecendo e morre ou não então veja vamos prosseguir aqui o versículo 3 do salmo 128 que diz assim a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa os teus filhos como plantas de oliveira a roda da tua mesa deu de entender aqui irmão a tua mulher será como videira frutífera aonde produz a vide as uvas mas produze bem a roda da tua casa não é longe não está pertinho de ti é sabe é abastecimento sabe o que é é alimentação provisão é não vai ter fome não vai ter falta escassez sequidão falta de alimentos sei lá o que você quiser pensar não videira frutífera a roda da tua casa está protegida a tua casa está guardada está alimentada está farta a tua casa está farta aí ele prossegue os teus filhos como plantas de oliveira a roda da tua mesa sabe aquelas plantinhas que você faz aqueles é o você coloca aquele saquinho né aquelas mudazinhas de planta é isso aí ou seja vai dar fruto vai ser alimentado vai produzir azeite produzir fruto do espírito é isso aí ou seja está tudo preparado para outra geração a mulher ele é abençoado está dizendo é bem aventurado a mulher produz luz e uva suficiente para abastecer tudo está protegendo a casa e os meninozinhos são como as plantinhas a roda da mesa ali que vão futuramente produzir também então rapaz é lindo né irmão mas é isso aí a gente precisa confiar nisso saber que o senhor ele provê o mesmo agora para mim acreditar nisso para mim fazer sem ver investir naquilo que não vejo muitas vezes eu 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 confio no homem o homem diz uma palavra eu confio na palavra do homem e eu tomo um prejuízo terrível mas na de Deus eu não confio eu fico desconfiado eu acho que não vai dar certo mas e porque mas eu preciso investir eu preciso investir meu tempo eu preciso amar eu preciso aprender ter prazer na lei do senhor e nela meditar de dia e de noite essa meditação é que traz a obediência traz o temor traz a vigilância é não adianta você orar irmão mas você não vigia você erra tropeça 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 você murmura a pior coisa que tem Deus está pronto para ajudar aí você não confia você conhece a palavra mas não confia na palavra e com isso você está dizendo eu não confio em ti com isso você está dizendo tu não tem capacidade de me ajudar da mesma forma Deus dá e você não agradece porque o agradecimento do senhor não adianta você estar conversando Deus te agradeço não é bem assim claro que isso é bom também mas quando é verdade quando você pega e faz porque é ações é trabalho quem é que gosta de trabalhar trabalhar sempre é ruim mas é necessário viverás do trabalho da tua mão você não fica preocupado com com aposentadoria é porque hoje a polêmica maior no nosso Brasil é isso aí todo mundo querendo se dar bem viver só no lazer a custa de quem está trabalhando não nós temos que trabalhar nós temos que produzir nós temos que gostar de fazer isso e assim o senhor nos abençoa o senhor aprova aí as pessoas muitas vezes de tanto insistir em não trabalhar adquire aí uma doença e vai sofrer dores no caso disso e às vezes você não entende porque isso acontece se você não queria ser aposentado você não queria ser um inválido você não queria não produzir não pedia para não ficar brincando parado vivendo a custa dos outros dependendo dos outros pois é pois agora tá então entenda irmão Deus ele quer que você se sustente aí ele diz aqui no versículo 4 eis que assim será abençoado o homem que teme ao senhor assim será abençoado o homem que teme ao senhor entenda assim quando está dizendo tudo isso que nós falamos aqui assim será aí ele diz aqui no versículo 5 o senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida você pode até discordar de mim da palavra aqui que foi lida você verá o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida mas nem todo o tempo Jerusalém foi bem ao olho humano a maneira de você enxergar humanamente falando mas não é isso aí que está falando está falando o bem de Jerusalém é a salvação o bem de Jerusalém é aquilo que eu absorvo de lá é aquilo que Deus dá para todos nós que olhamos para Jerusalém celestial o bem é a nossa salvação eu vou ver todos os dias da minha vida eu vou invertir cada vez mais eu vou valorizar cada vez mais eu vou entender como Jesus disse a Nicodemus aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu o que é nascido da carne é carne o que é nascido do Espírito é Espírito então foi essas palavras compreenda que você vai ver ver no sentido de acreditar o bem de Jerusalém vai você não vai sair dessa salvação você não vai abandonar porque você é temente ao Senhor então você vai entender que está investindo no lugar certo está fazendo a coisa certa e sempre quando alguém falar você discorda alguém vem encontrar e você diz não eu estou vendo a minha salvação eu estou compreendendo eu estou vendo todos os dias então você vê o bem de Jerusalém versículo todos os dias da tua vida terrena e eternamente também porque vai para a eternidade mas o versículo último 6 diz assim e verás os filhos de teus filhos e a paz em Israel ah mas Israel só vive guerreando pois é mas não está falando disso aí a paz é porque Israel tem a paz de Deus entenda Jesus ele disse aos discípulos eu vos dou a minha paz mas não como o mundo a dar então você vai ver a paz é o Deus de paz você vai ver a paz do Senhor você vai ver as pessoas quando Paulo escreve aos corintios sobre isso aí ele diz é como contristados mas sempre alegres ou seja parece triste ei tu está triste não eu tenho a paz dentro de mim não eu tenho a salvação não é diferente como pobres mas enriquecendo a muitos ah o que que tu tem rapaz não tenho nem nada para comer hoje mas eu tenho uma palavra para te dar riqueza irmão enriquecendo as pessoas salvação que é riqueza há como não tendo nada mas possuindo tudo o que tu tem rapaz não tem nada aqui mas em Jerusalém tem tudo ou seja humanamente falando não tem nada mas espiritualmente falando eu tenho tudo que é a salvação então Paulo escreve sobre isso dizendo dessa forma e aqui é o que eu digo e verás os filhos e teus filhos ou seja você vai durar na terra também aí que é para pregar o evangelho né passar muitos dias e a paz em Israel você vai ver não tem como se não é hoje aí tem essa parte que eu falei que você vai ter a paz sempre você vai enxergar que o Deus de Israel está na tua vida e você vai ver um dia essa vitória por completa para nunca mais existir guerra nem dores nem nada injustiça né quando for definitivamente o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja então faça parte nessa igreja você precisa confiar no Senhor e não é dizer é fazer confiar na palavra irmão não adianta você não participa eu sou de uma igreja ali mas você fica só sendo enrolado por palavra de homem por discurso de homem por conversa fiada por religião por tradição larga a mão disso aí e se agarra a palavra do Senhor que ela é viva e é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração acredite nisso nem só de pão viverá o homem mas sim de toda palavra que sai da boca do Senhor que sai da Bíblia Sagrada santo e maravilhoso Deus obrigado Jesus pela tua palavra o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia a tua verdade se estende de geração a geração Deus abençoa cada um que ouviu esse programa que ele possa compreender que precisa temer a ti temer ao Senhor e com isso a palavra entra no seu coração e faz coisas grandes ajuda Pai fortalece ensina cuida sara liberta meu Deus prospera a vida dessas pessoas Pai para a honra e glória do Senhor que o Senhor cresça e que nós diminua que isso seja verdade e que não seja hipocrisia Pai do céu tudo isso nós te pedimos e já por fé Senhor nós te agradecemos no teu nome Jesus amém e amém graças a Deus amém Hã só irmã e a amém as